Bravo! Ativariado! Ei! 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 Não para os valores do meu mar É só quebram e se é bom, me pergunto Já ver o que eu vou dançar O meu beijo, o meu beijo, o meu barulho Vou meter abençoar a floresta eu lembro Todo cabos no peço Vou trabalhar Balanço, balança, povo Não deixa o povo copar O inicial é do índia que a tinta A tinta é o dólar, a terra pode olhar Balanço, balanço, povo Não deixa o povo copar O inicial é do índia que mata a tinta Não pode olhar E se vai dar o deseïcanal Por aqui tudo que você vai ser Vê o mar, no sinal em sinal em sinal em canção, mas a sinal não quer mais cantar Oi, eu falo, o chinal, o baquebrás, a missa aguinha Os ramos de peito branco, cruza aqui na cama do ar Mara, 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 joga um bar Amazenha cedo de mim, eu se sento em canta para fora que eu vou andar Mara, 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 joga um bar Amazenha cedo de mim, eu se sento em canta para fora que eu vou andar Amém. 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 Amém.